Laura, é verdade que quem tem parte normal, a vagina fica larga, fica trouxa? Eu vou responder a verdade, a verdade, a verdade pra você nesse vídeo. Então se inscreva, porque aqui nesse canal nós temos outras informações importantíssimas pra você derrubar os mitos, tirar o medo do seu parto e ter um parto feliz. E agora eu vou responder aquela pergunta que não quer calar. Essa demanda geralmente vem dos nossos companheiros dizendo, menina, não vai ter um parto normal, não, porque o povo diz por aí, os médicos dizem, meus amigos dizem que quem tem parte normal, a vagina fica larga, a mulher fica frouxa depois. E se você pensar bem, quando nós pensamos na lógica do parto, você pensa, para e fala assim, como é que um menino de 3kg vai passar dentro de mim? Isso é impossível, vai ter um arrombo geral na minha vida. E não é bem assim, eu vou te explicar o que acontece, nós chamamos isso de filiologia. O que o seu corpo faz, o que acontece dentro de você, para que o parto normal aconteça, o parto via vaginal. Então as contrações vão abrindo o colo do útero. O colo é aquela portinha do útero. E o útero é a casinha do bebê, ele fica ali durante os 9 meses, e durante as contrações, essa porta vai se abrindo progressivamente através das contrações. Isso é o colo, isso aqui é o útero, não tem nada a ver com a vagina, tá? Mas quando o útero se abre completamente, né, por meio da sua portinha, o bebê, ele sai do útero e vai em direção ao canal vaginal, que é praticamente um tobogãzinho, né, é um tobogã ali de uns 12 centímetros. Então o bebê, depois que dilata, o colo dilata os 10, ele tem esse caminho a percorrer. E o que que tem nesse canal vaginal? Nele nós temos mucosa e músculo. Então não é osso, gente, que é duro e não sai, né, e não estica, e não é elástico. Nós temos uma mucosa e músculo que tem uma capacidade elástica fora do comum, né? É só a gente fazer uma comparação com a genitália masculina, né? A genitália masculina, ela recebe um aporte maior de sangue, aumenta e depois volta ao normal. E por que isso não pode acontecer com a mulher? Então no trabalho de parto, o canal vaginal recebe sim muito, muito sangue, né, muito aporte sanguíneo. E lembrando que esse tecido, ele é altamente elástico. Então de fato, quando o bebê passa pelo canal vaginal, ele vai se abrindo, né? Ele vai aumentando de tamanho, de modo que todo o canal vaginal vai aumentando e o perinho também. Então quando o bebê, ele tá passando, ele tá vindo com a cabecinha coroando, o perinho se estica e volta. À medida em que a mulher tem a contração, o perinho vai pra frente, a cabeça empurra e volta. Esse movimento de ir pra frente, voltar, vai preparando, vai fazendo essa elasticidade acontecer. O nosso próprio corpo libera um hormônio que chama relaxina, que deixa esses ligamentos, que deixa as musculaturas do assoalho vaginal, né? Assoalho pélvico e a vagina também, muito mais elástico, né? Flexível. Então depois que o bebê nasce, né? O que acontece? Rapidamente, isso é instantâneo, tá? Ele roda e depois ele nasce completamente, opa, né? Lacerou aqui, vamos dar um ponto. Então demos um ponto aqui, ótimo, né? O que acontece? A mulher, ela não fica com esse buraco, né? Como eu disse, a capacidade elástica é muito forte. E aí com o tempo, vai, né? A medida em que o bebê nasce, abre e depois, instantaneamente, ele já volta ao normal, tá? Uma coisa bem importante a gente levar em consideração. Após o bebê nascer, a elasticidade é um pouco preservada. Então nós temos ali um período de um mês, mais ou menos, em que o tecido da vagina, né? A musculatura vaginal, ele está num processo de recuperação da tonificação. O que que é isso? Ele está recuperando aquele tônus inicial, aquela coisa mais rígida, pra segurar todos os órgãos. Então é claro que uma mulher no pós-parto de dois dias, três dias, vai estar diferente de uma mulher, um astoropépto de uma mulher nos 40 dias pós-parto. Você entende que a medida que os dias do perpério vão passando, né? Do resguardo, que nós chamamos, a mulher recupera esse tônus. Então é muito comum ali nos dois, três, primeira semana, a mulher ter até escape de xixi, porque ela tem, assim, assoalho pélvico um pouco, não é enfraquecido, mas o tônus está um pouco mais elástico. À medida em que os hormônios da gestação vão embora e do parto também, a mulher volta a produzir hormônios que vão dar essa sustentação no assoalho pélvico. E aí volta tudo ao normal. Algo bem importante que eu quero dizer sobre essa questão da própria sexualidade, né? Mulheres que tiveram um parto normal, elas têm, não só porque o bebê passou na vagina, tá? Mas elas têm uma experiência da própria sexualidade, da própria aparência, da própria vocação, né? Pra nós, mulheres, né? O ato sexual não é só o ato sexual, né? É toda uma questão da sexualidade, é toda uma questão do próprio corpo, da autoimagem, né? Das experiências. A gente sabe que no pós-parto as mães geralmente estão ali mais cuidando do bebê do que pensando em outra coisa, né? Mas o que eu vejo acompanhando mulheres e mães mais de uma vez tendo seus filhos? E depois que elas têm os bebês, né? Os seus bebês e o parto normal, elas ficam muito mais seguras, elas têm muito mais autoconfiança e isso com certeza vai reverberar, vai ter consequência no próprio ato sexual, né? Então tem pais, homens, né? Que ficam assim, ah, mas eu tenho medo. Primeiro, a vagina não vai ficar larga, ela vai recuperar o tônus porque o nosso corpo foi feito pra isso, ele vai mandar hormônios pra tonificar e a mulher vai sentir muito mais, vamos dizer, plena, né? Ela vai sentir muito mais segura, muito mais cumprindo ali a sua vocação e consequentemente vai ter, né? Vai proporcionar, enfim, vão ter o casal ali, relações sexuais melhores. Uma outra questão que eu quero dar uma luz nesse vídeo é que tem algumas mulheres que dependendo se teve uma episiotomia ou algum tipo de laceração ou até mesmo alguns fatores de ganho de peso na gestação ou até mesmo questões genéticas que fazem o assoalho pélvico ficar um pouco mais enfraquecido, né? E não é por conta do parto, mas sim por questões anteriores. Essas mulheres precisam de avaliação e tratamento fisioterápico, né? Então a fisioterapeuta vai olhar a qualidade desse assoalho pélvico, vai olhar como é que foi a laceração, se prejudicou o tônus muscular e aí depois do pós-parto fazer sessões pra fortalecimento. Mas não é porque isso tem a ver com o parto em si, com o expulsivo em si, mas número de gestações, qualidade de vida, alimentação, exercício físico e outras coisas mais. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muito pra você e quebrado esse mito aí de que quem tem parto normal, a vagina fica larga. Eu te espero nos meus próximos vídeos. Um beijo da parteira.